Música Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Eu sou a Lu E eu sou a Sérgio E hoje a gente está aqui no mercado açaí Nós vamos fazer aquelas comprinhas do mês Vocês gostam muito, tá? A gente acabou de chegar aqui Está cheio Como sempre aqui, sempre está cheio E é isso, vamos embora para as nossas compras Vamos ver o que a gente precisa comprar Estamos quase sem nada em casa Mas esse mês a gente vai Comprar realmente só o que precisa mesmo É, para não ficar lá sem uso, né gente? Então é isso aí, bora lá e vamos ver o que a gente vai comprar Então vamos lá, esse é esse O máximo que está R$7,89 Melhor dois quilos só desse Tem o feijão manteiga que está R$9,90 Ou o cariota, né? O mulatinho Que está R$7,59 Eu preferi esse, não vou levar esse Eu nem sou fã de De nenhum dos dois Sem dúvida Entre o máximo que está R$6,49 Ou com o Brasil que está R$6,29 Tem, essa última vez que eu comprei o com o Brasil Eu não gostei muito Então eu vou levar o máximo Vai levar Acho que tem um quilo lá em casa, né? Não Então eu vou levar Quatro quilos do máximo É R$6,49? Então, é Seis meninas para cada parte de dez unidades Sai R$6,39 Então eu vou levar quatro Vai sair R$6,49 E, gente Eu, assim Dá para economizar mais no arroz Dá para comprar um arroz mais barato Mas é uma coisa que eu gosto muito Faço questão de comprar um arroz Uma marca melhor é do arroz E a Lu prefere do feijão Porque ela diz que tem menos sujo E a qualidade é melhor Então a gente está levando o máximo No feijão e no arroz E um mulatinho Que vocês chamam de carioca Com o Brasil Agora a gente vai A suta eu vou levar um quilo de leão Porque lá em casa acho que tem dois quilos Eu vou levar só um Porque está muito barato R$3,89 Vou levar um quilo só E também, gente A gente não usa suta cristal aqui A gente usa suta Refinado E... Esse aqui é a melhor marca que tem para ele Farofa de lei Pronto, é a melhor para mim R$7,20 Está barato Está baratinho Olha o preço do flocão E quanto é que está na cidade de vocês Aqui está R$2,15 O flocão Maratá Eu só compro isso para fazer bolo mesmo de milho A gente não faz cuscuz Então não compra É, mas eu tenho uma cuscuzera Só que deixei lá no Rio Preciso muito pegar ela Barata do que eu estava naquele mercado R$6,99 E tem essa aqui Da Iota R$6,20 Vamos ver a cor dela Está parecida Vou levar essa aqui que está mais barata R$6,20 Da Iota Milho de pipoca Está R$5,50 Está R$5,50 Esse aqui Daqui caldo Esse eu nunca levei Vou levar desse para experimentar Está barato também É cheiro verde Esse alho e cebola refoga Tem pelo baiano Eu queria o... Como está esse aqui? Está caro Está vendo o preço disso? Não Esse está R$1,99 Eu peguei aqui Aqui Pegou desse? Está na promoção Que lindo Muito bom Agora o... Esse aqui Porro Peixe me chua Memento do Rio Tá bom Tem esse aqui Meu narizinho Não, que não é barato não Qual? Esse? Esperar Sério Esse aqui é só tomate Está R$7,20 Vou levar um desse aqui Para experimentar R$0,39 Para a listinha Será que é ruim? Vou levar R$0,89 Para a listinha R$3,00 R$4,00 R$5,00 Esse aí é o quê? Ah, esse aí você não viu depois Uma receita que vai ter no canal Lasanha Você não gosta do presidente Mas eu gosto Está R$5,90 Vou levar O Regina Está com o quê? R$3,99 Regina? É Regina está R$3,99 Você não gosta do presidente? Por que você acha que ele é grande? Ah, tem o Regina Grande também A Regina Grande está R$10,20 R$8,00 R$8,00 E diz quantos gramas tem? 100 gramas Então, se é mais barato Levar dois Regina Porque sai a R$8,00 Levando um Regina De 100 gramas Sai a R$10,20 Então mais vantagem Levar dois Um pouco Cada um A gente faz bastante lá O leite condensado Dessa marca aqui Está quase um pouquinho Está bem barato Porque lá no centro Está muito mais caro E comprei uma maisena Que está quase um pouco também Lá estava R$7,00 Então, valeu a pena Gente, vou levar esse leite aqui Vou levar dois litros desse leite Lá em casa a gente não bebe muito Integral Daí está lá Que está R$4,19 A Lu está lá Escolhendo a carne Que ela vai pegar Carne moída Gente, vou levar um todinho Está R$1,89 Para deixar lá no trabalho Para a gente tomar de manhã Aí eu pego Só três Tem um lá em casa Vou levar três Para deixar no trabalho Para a gente tomar café Gente, eu peguei esse fã Porque essas quatro embalagens aqui Está dando sete e pouco E a Lu pegou Esse frango Essa coxa aqui Estava dando quanto? R$7,90 R$7,90 R$6,00 E R$16,00 O peito de frango Não está com preço ruim não E a carne moída Que ela pegou lá R$1,29 R$1,48 Pessoal, eu estou tentando ver se está na validade Porque está barato R$1,29 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 Eu acho Não é Marcelo? Quanto estava o ovo? Quanto estava? Ovo R$7,98 Nós pegamos esse queijo aqui Queijo e presunto Para fazer a lasanha Vamos ver se vai dar certo E algumas outras coisinhas mais aqui Lindo isso para fazer sopa de ervilha Está R$1,59 E agora Ela está pegando ali o pão Vamos ver Gente Está impossível andar aqui Impossível Parei agora aqui com o carrinho E a Marcelo está lá pegando as coisas Porque Eu não estou Nem aguentando ficar Estou tão gripada Está me irritando isso Muita gente Muita Hoje é dia de Hoje é dia de pagamento Aí Cartão virou de todo mundo É dia de virar o ticket Também Alimentação Então O mercado está cheio mesmo As filas estão enormes Não gente mesmo Colabore E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou levar porque precisa botar na receita Mas tá caro Bota logo no saco Gente, acabamos as compras Compramos isso aqui Agora a gente tá nessa fila aqui Até o caixa Caraca, tá muito cheio A gente nunca veio um dia no mercado que não estivesse tão cheio Pra gente comprar isso aqui A carne vai ficar sempre As carnes a gente comprou só Essas aqui mesmo na carne moída Porque lá não tem como colocar Mas ao longo do mês a gente vai repondo as carnes Mas O básico foi isso aqui mesmo Que tava precisando Produto de limpeza ali Porque a gente também já tem algumas coisas lá Legumes Quando chegar em casa Tinta de cabelo dela Tinta de cabelo branco E quando chegar em casa A gente vai mostrar tudo isso pra vocês Pessoal, chegamos aqui As compras estão tudo aqui na rua Marcelo foi lá buscar o carrinho Gente, nós pagamos 22 reais Do táxi Dali É uma distância bem pouca Mas o cara deu tanta volta Pra poder Dar esse valor Que raiva que me deu Que raiva Porque o Uber não gosta de pegar compras, né Então É... Eles fazem de tudo Eles já ficam lá na porta, né Pra poder pegar as compras E aí Fez esse valor Enorme De De compra Aí chegou aqui com o carrinho Agora a gente vai botar ali dentro Pra poder levar lá pra dentro Ainda bem que tem esse carrinho aqui também Se não, já era Pera aí Meus amores Acabamos de chegar em casa Tá? Ficamos... Vou falar pra vocês Duas horas na fila Vocês sabem o que é Duas horas na fila do mercado? Eu já tava estressada Já doida pra vir embora Até agora a gente não almoçou E vou mostrar pra vocês Bem rápido Aqui assim, ó O que a gente comprou Foram essas coisas aqui E depois no final A gente vai falar Quanto ficou O total das compras Se vocês já querem, ó Deixa aí nos comentários já Pra poder dizer Quanto vocês acham Que a gente gastou Nessas compras Vou virar a câmera E mostrar pra vocês Gente Aqui bem superficialmente Tem flan Tá? Tem massa de tomate Que é só tomate Da elefante Que a gente viu Num vídeo aí De uma youtuber A gente vai experimentar Aí tem esses biscoitinhos aqui Fandão Os biscoitos de vento Tem queijo ralado Pra receita que a Lu vai fazer Manteiga Todinho Foram três Suco de caixinha Pra gente deixar no trabalho Pra tomar de tarde Esses bolinhos aqui, ó Que a gente também gosta Requeijão Chocolate Leite em polinho É Três litros de óleo Três litros de água Chamito, né? Que é o Yakult Gelatina Aqui são os legumes E verduras, tá? Gente Tava muito caro A gente comprou só um pouco Pão Ali tem ovos Tem queijo e presunto Também pra receita Aqui tem É Isso aqui é Tipo Cereal Cereal Tem esse E esse Tem biscoito aqui Mais sopa de ervilha Batata Que a gente comeu no mercado E pagamos, tá, gente? É Farofa Um quilo de açúcar Porque aqui a gente tem açúcar já Aqui, ó É o que vai ser usado na receita Compramos três pacotes Maisena Maisena Que é o amido de milho E ovos Acho que aqui foi só E tem temperos assim, né? Chumichurri, colorau Aí tem esse refoga aqui também Eu amo esse aqui, ó Refoga de alho E aquele ali é de Cheiro verde Tem presunto e queijo aqui pra receita Então Dessa parte aqui Acabou Aí aqui vamos Massa de tomate Três quilos de arroz Um quilo de feijão Quatro, né? Quatro quilos de arroz Um quilo de feijão Um quilo de feijão Mulatinho Um quilo não Meio quilo Aí aqui tem linguiça Pra sopa de ervilha Tem coxa Coxa Aqui tem carne moída Tem uma costelinha pra sopa também Hambúrguer E peito de frango Lembrando que as carnes Não vai durar um mês, tá gente? A gente vai ter que ficar repondo Mas como a gente Não tem congelador Tem que ser pouco Quatro milho de galinha Dois litros de leite Papel higiênico A gente já tem alguns aqui Foi só pra repor Esse suquinho de uva Uma coca zero Aí aqui é a parte da limpeza Aqui tem seis sabonetes Tem essa pasta aqui Que eu gosto de usar Pra lavar Fica muito bom pra alumínio É... Isso aqui Esqueci o nome Isso Bombril Um shampoo que a Lu gosta Dois detergentes Um veja Veja lá atrás Um desodorante Rexona Isso aqui é muito bom, gente É um limpador de superfície Da Sanol Muito bom Pra quem tem bichinho Melhor ainda Isso aqui é aquela pastilha adesiva Pra colocar no vaso A Lu comprou a tinta do cabelo dela Também, ó E eu comprei esse shampoo E esse condicionador Então, gente Essas aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Dá uma visão, ó Foram as nossas compras Lu E essas coisas aqui Não compramos muitas coisas Mas Compramos algumas coisas E a Lu vai mostrar pra vocês agora Quanto nós gastamos Nisso tudo aí É, foi igual do mês passado Mesmo valor, praticamente É, porque a gente compra basicamente As mesmas coisas, né E mês passado Nós compramos Foi Menos carne Nós não compramos carne nenhuma Né Compramos macarrão Que esse mês também Não compramos Só o meu E é isso, pessoal O valor da compra Foi Tá pagado, ó Mas foi Seiscentos e Dá pra ver não Vira aqui Seiscentos e Não, aqui tá o quinhentos Aqui, ó Gente É uma parte do valor Que eu paguei Na minha alimentação E aqui foi a outra parte Que ela falou na alimentação O total aqui Deu seiscentos e cinquenta e sete Se eu não me engano É Junta esse valor Com esse aqui Foi o valor que a gente pagou E esse foi o vídeo De compras Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal É Eu não sei Mas eu acho que Não vai dar pra ir lá no centro Pra gente ver as coisas Eu não sei nem almoço ainda Porque a gente não almoçou É Eu também não fiz meu cabelo E Eu preciso ir lá no centro Pra comprar aquelas coisinhas Aí Do banheiro É O chapéu que eu quero ver E Algumas outras coisas Que tá faltando na casa Que a gente precisa Mas eu acho que hoje Já tô É Com preguiça Ah gente Isso aqui também Agora que eu mostrei É mais legumes Agora que eu tô fazendo Mais legumes Agora que eu ouvi Vai gente Fala Fala Porque a gente vai ter que arrumar Isso tudo aqui E a gente não almoçou ainda É Ainda tem que ver Como é que vai ser esse almoço Né Quem é que vai fazer Ou Quem é que vai pagar Quem é que vai pagar Vai Faz aí uma foto Vai Tirar uma foto Vai Uma pose bem bonita Ai gente Eu tô muito cansada Vocês não tem ideia Um cansativo Foi ficar duas horas De uma fila em pé Foi mesmo O dinheiro do táxi Também foi bem caro Peraí Luke Aqui Vai Vai pra foto Ih Ficou linda É isso aí gente Então O vídeo tá aí hoje pra vocês Vídeo que vocês adoram Né Que é vídeo de compras do mês É O que que vocês acharam aí Se tá caro Se tá barato Se O que que vocês acham Se foi boas contas Gente Coloca nos comentários Qualquer coisa Com um coração Um comentário qualquer Porque a gente precisa De comentar A gente precisa De engajamento E só vocês comentando Participando do vídeo É que o YouTube vai ver Que o vídeo é bem legal E vai impulsionar Pra outras pessoas Tá bom pessoal? E se vocês quiserem Ver uma live também Coloca também nos comentários Que eu não vou fazer live É Sem avisar Eu quero fazer uma live Pra vocês Mas quero que vocês Participem também Tá bom? Então Um grande beijo aí Pra vocês Tá? Fiquem todos com Deus Um bom final de semana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau